Por que ela sempre quer ser uma líder? Por que ela está sofrendo e triste sem status, a ponto de achar que não vale a pena viver? Quais são a natureza e as consequências de buscar prestígio e status? Como devemos ver o status para estarmos conforme a vontade de Deus? Eu fui eleita líder pouco depois disso. Depois de ouvir a notícia, senti um aperto no coração. No passado, a irmã Gao e eu fazíamos trabalho geral, mas agora ela se tornou líder, enquanto eu ainda fazia trabalho geral. Ah, por que eu era tão deficiente? Passei a manhã toda deprimida e distraída no meu dever. E o líder perguntou se eu queria assumir o trabalho que era da irmã Gao. Na hora, eu me senti triste. Ninguém saberia o quão bem eu trabalhava, ao contrário de ser líder, alguém que a igreja está focada em cultivar e que os irmãos admiram e apoiam. Eu achava que o trabalho geral era inferior, então não queria aceitá-lo. Eu pensei, se eu assumir esse dever, o que os meus irmãos pensarão de mim? Eles vão pensar que eu acreditei em Deus por anos sem buscar a verdade ou progredir, e por isso eu sempre fiz trabalho geral? Isso seria tão vergonhoso. Mas pensando bem, esse dever veio a mim com a permissão de Deus. Mesmo que não estivesse conforme os meus desejos, eu tinha que me submeter. Então, com relutância, respondi ao meu líder, que aceitava esse dever. Depois de um tempo, ouvi o líder dizer, o irmão Wong tem bom calibre e com um esforço na entrada na vida, ele pode ser cultivado. Depois de ouvir isso, eu me senti ainda pior. Eu supervisionava o trabalho do irmão Wong, e até ele era alguém que o líder queria cultivar. Então, por que ninguém mencionou o meu nome? Eu supervisionei o trabalho dele, mas não fui promovida. Na verdade, estava parada. Como os outros me veriam? Eu era tão ruim assim? Eu tinha a capacidade de gerenciar o trabalho e resolver problemas. Às vezes, quando o líder discutia as coisas, eu conseguia expressar opiniões e dar sugestões. Por que o líder não conseguia ver meus pontos fortes? Ficaria feliz se mencionasse o meu nome, mas dissesse que eu precisava supervisionar o trabalho geral. Isso provaria que eu não era tão ruim e me faria me sentir melhor. Nesses dias, quando pensava nisso, eu ficava muito aborrecida. Sentia-me desanimada, não queria falar com os meus irmãos e não suportava um fardo no meu dever. Quando os outros me relatavam problemas, eu não pensava nisso com o cuidado que costumava. Isso não afetaria o seu trabalho? Ah, sim. Certa vez, meu supervisor me enviou uma carta pedindo que eu cuidasse de uns trabalhos, mas não prestei atenção, e isso afetou o meu trabalho. Um dia, o líder me pediu para entregar algo para uma reunião do grupo da Irmã Gal. Quando ouvi isso, eu hesitei em ir, com medo do que a Irmã Gal pensaria de mim. Fizemos o mesmo dever antes, mas agora ela se tornou líder, enquanto eu ainda fazia trabalho geral. Ela me desprezaria e pensaria que eu era inútil, mas temi afetar o trabalho se eu não fosse, então tive que aguentar. Quando cheguei lá, para impedir que a Irmã Gal me reconhecesse, curvei as costas e eu enfiei a minha cara no celular por mais de meia hora. Nesse tempo, alguns irmãos conversaram comigo, mas não levantei a cabeça, com medo de ser reconhecida por ela. É cansativo viver em função de imagem e status. Naquele momento, senti-me inútil, senti até vontade de chorar. Não pude deixar de correr para outro quarto, olhar para o céu e chorar em silêncio. Eu acreditava em Deus havia muitos anos e não me sentia valorizada. Outros se tornavam líderes e eu estava presa fazendo o trabalho geral. Qual era o sentido de viver desse jeito? Fiquei assustada ao ver que pensava assim. Como eu poderia ter tais pensamentos? Nesse momento, lembrei-me das palavras de Deus. Para os anticristos, status e prestígio são sua vida. Poderia colocá-los no meio da floresta, e eles ainda não renunciariam a status e prestígio. A palavra de Deus descrevia meu estado, então encontrei-lhe esta passagem. Para os anticristos, status e prestígio são sua vida. Não importa como vivam, não importa o ambiente em que vivam, não importa o trabalho que façam, não importa ao que aspirem, quais sejam seus objetivos, qual seja a direção de sua vida. Tudo gira em torno de ter uma boa reputação e uma posição alta. E esse objetivo não muda. Eles nunca conseguem deixá-lo de lado. Essa é a face verdadeira dos anticristos e sua essência. Você poderia colocá-los numa selva primordial, no meio das montanhas, e mesmo assim, eles não deixariam de lado sua busca de status e prestígio. Você pode colocá-los em qualquer grupo de pessoas, e tudo em que conseguem pensar continua sendo status e prestígio. Embora os anticristos também acreditem em Deus, eles veem a busca por status e prestígio como equivalente à fé em Deus e lhe atribuem peso igual. O que quer dizer que, enquanto trilham a senda de fé em Deus, eles também buscam status e prestígio. Pode-se dizer que, no coração dos anticristos, eles acreditam que a fé em Deus e a busca da verdade são a busca de status e prestígio. A busca de status e prestígio também é a busca da verdade. E ganhar status e prestígio é ganhar verdade e vida. Se acham que não têm prestígio nem status, que ninguém os admira ou os venera ou os segue, eles ficam muito frustrados. Acreditam que não faz sentido acreditar em Deus, que isso não tem valor e dizem para si mesmos. Essa fé em Deus é um fracasso? É inútil? Muitas vezes eles ponderam sobre tais coisas em seu coração. Ponderam sobre como podem construir um lugar para si na casa de Deus. Como podem ter uma reputação elevada na igreja para que as pessoas escutem quando eles falam e os apoiem quando eles agem e os sigam para onde quer que eles vão, para que tenham uma voz na igreja, uma reputação, para que desfrutem de benefícios e tenham status. Eles ponderam sobre tais coisas com frequência. Isso é o que essas pessoas buscam. Amém! Com a palavra de Deus, aprendi que em tudo o que fazem os anticristos, priorizam prestígio e status próprios. Eles nunca desistem de buscar fama e status. E para eles, o status é tão importante quanto a própria vida. Sim, eu refleti, por que nunca quero fazer trabalho geral? Por que estou tão preocupada em ser líder? Percebi que o principal motivo era que achava que os líderes tinham status. Eles não são apenas admirados pelos irmãos, os líderes superiores os valorizam e a igreja se concentra em cultivá-los. Eu achava que era bom ser líder, poder me exibir e ter a aprovação de todos, e que só sendo líder eu seria um sucesso. Achava que trabalho geral era cuidar de assuntos externos, que só os que não buscam a verdade cumprem tais deveres, e que os outros os desprezam. Por causa dessas ideias equivocadas, quando vi todos ao meu redor sendo promovidos e só eu que não, fiquei muito magoada e quis que o líder mencionasse o meu nome. Mas quando o líder cultivou os outros em vez de mim, fiquei tão infeliz que não queria ver ninguém. Não tinha vontade de cumprir meu dever. Passar os dias atormentada por prestígio e status era horrível, a ponto de sentir que não valia a pena viver. Perseguir prestígio e status não era seguir a senda de um anticristo? Quando percebi isso, eu fiquei com muito medo e orei a Deus para me arrepender. Deus, meu desejo de prestígio e status é forte. Não quero viver nesse estado de desobediência. Por favor, guia-me para me libertar dos grilhões da fama e do status. Perseguir prestígio e status não é nada bom, é doloroso demais. Sim. Então, como você resolveu seu estado? Certo dia, ao ler a palavra de Deus, minhas opiniões mudaram. Deus Todo-Poderoso diz, Vocês sempre querem estender suas asas e ganhar o céu? Vocês sempre querem voar sozinhos? Ser a águia em vez do passarinho? Que caráter é esse? Esse é o princípio da conduta humana? Sua busca de conduta humana devia se basear nas palavras de Deus. Só as palavras de Deus são a verdade. Vocês foram corrompidos profundamente demais por Satanás e sempre tomam a cultura tradicional, as palavras de Satanás como a verdade, como objeto de sua busca, o que torna fácil para vocês seguir a senda errada, trilhar a senda de resistir a Deus. Os pensamentos e as opiniões da humanidade corrupta e as coisas que ela busca são contrários à vontade de Deus, à verdade e às leis do governo de Deus sobre tudo, à sua orquestração de tudo e ao seu controle sobre o destino da humanidade. Então, por mais correto e sensato que seja esse tipo de busca de acordo com as crenças e noções humanas, sob a perspectiva de Deus, elas não são coisas positivas e não estão alinhadas com a sua vontade. Nada nunca é fácil para você porque você vai contra o fato do governo de Deus sobre o destino da humanidade. Você quer andar sozinho e se livrar do governo e do controle de Deus sem ser obediente. Não é esse o caso? O que é que incita esse desejo nas pessoas? Porque elas sempre querem controlar seu destino, planejar seu futuro, controlar perspectivas, direção e objetivos de vida. De onde vem esse ponto de partida? O que, então, um caráter satânico corrupto traz para as pessoas? Oposição a Deus. O que resulta da oposição das pessoas a Deus? Dor. Dor é destruição. Dor não é a metade disso. O que você vê bem diante de seus olhos é dor, negatividade e fraqueza. E é resistência e queixas. Que resultado essas coisas trarão? Aniquilação. Isso não é coisa pequena e não é brincadeira. As pessoas que não têm um coração que teme a Deus não conseguem ver isso. Amém. É verdade. E a palavra de Deus explica isso. A senda da busca de prestígio é a senda de resistir a Deus. E o desfecho é a ruína. Certo. Eu era igual ao que a palavra de Deus revelou. Eu queria ser uma águia, não uma andorinha. E achava que o trabalho geral fazia de mim uma andorinha. Alguém que não valia a pena treinar, menosprezada. Os líderes para mim eram como águias. Eles tinham potencial e eram valorizados pelos outros. Eu vivia segundo o homem luta para subir, a água flui para baixo. Assim como uma árvore vive por sua casca, o homem vive por sua fama e outras toxinas satânicas. Pensava que para viver uma vida boa, as pessoas tinham que subir alto e quanto mais alto o seu status, melhor. Ou você está vivendo uma vida inútil. Sob o controle dessas ideias equivocadas, eu não cumpria meu dever de modo realista e buscava ser líder para que as pessoas me admirassem. Quando vi os irmãos sendo escolhidos como líderes, eu fiquei triste, incapaz de aceitar. Eu pensei, não sou o pior do que ninguém. Por que os outros podem ser líderes, mas eu estou presa fazendo o trabalho geral? Então, eu vivia negativa e comecei a ser superficial e negligente no meu dever, o que afetou o meu trabalho. Minha ambição era grande demais. Eu sabia que o calibre de cada pessoa e os deveres que ela desempenha são todos pré-ordenados por Deus, incluindo o dever que eu desempenhava, então eu deveria aceitar e obedecer. Certo. Sempre senti que ninguém me valorizava por fazer trabalho geral e fiquei triste, mas isso se devia às opiniões erradas sobre a busca e à incapacidade de obedecer ao governo de Deus. Sim. Eu era incapaz de obedecer aos arranjos de Deus, era passiva e reclamava. Em essência, eu estava me opondo e me rebelando contra Deus. Se eu continuasse assim, só acabaria sendo detestada por Deus. Sim. As consequências de buscar prestígio e status são muito sérias. Uhum. Depois disso, li as palavras de Deus. Uhum. Se as pessoas têm um senso de fardo em relação ao trabalho da igreja e desejam se envolver nele, isso é bom. Mas devem refletir sobre se elas entendem a verdade, se conseguem comungar a verdade para resolver problemas, se conseguem se submeter à obra de Deus e cumprir o trabalho da igreja segundo os arranjos de trabalho. Se cumprem tudo isso, elas podem se candidatar a líder ou obreiro. O que quero dizer com isso é que as pessoas devem possuir autoconsciência. Veja se consegue distinguir entre diferentes tipos de pessoas, se entende a verdade e consegue agir conforme os princípios. Se você cumpre todas essas exigências, você é apto a ser líder ou obreiro. Sim. Se você não é capaz de avaliar a si mesmo, pode perguntar às pessoas à sua volta que conhecem você. Se todas elas dizem que o seu calibre é insuficiente para ser líder e que você vai bem só para conseguir completar seu trabalho, então você deve se conhecer rapidamente. Se seu calibre é pobre, não pense sempre em ser um líder. Apenas faça o que você pode. Cumpra o seu dever corretamente e com os pés no chão para que tenha paz de espírito. Isso também é bom. E se você é capaz de ser um líder, se tem tal calibre e aptidão e possui as habilidades de trabalho e um senso de fardo, é o tipo de pessoa do qual a casa de Deus carece e será promovido e cultivado. Mas há o tempo de Deus em todas as coisas. Esse desejo, o desejo de ser promovido, não é a ambição, mas você deve ter o calibre e cumprir os critérios para ser um líder. Se o seu calibre é pobre e você pensa em ser um líder, em assumir uma tarefa importante, em ser responsável pelo trabalho geral, em fazer algo para se distinguir, Então, eu lhe digo, isso é a ambição e você deve desconfiar da ambição. A ambição pode trazer desastre. As pessoas têm motivação própria e estão dispostas a lutar pela verdade, o que não é um problema. Algumas pessoas cumprem os critérios para ser líderes, outras não cumprem esses critérios. Para aqueles que cumprem os critérios, buscar ser um líder não é algo ruim. Mas os que não cumprem esses critérios deveriam se ater a seu dever. É melhor cumprir o dever que está bem na frente deles, cumpri-lo conforme os princípios e exigências da igreja. Para eles, é melhor, mais seguro, mais realista. Há outra passagem. Deixe-me ler. Certo. As pessoas devem ter o entendimento e a atitude corretas em relação à promoção e cultivação. Nessas questões, elas devem buscar a verdade e não ter vontade própria nem desejos ambiciosos. Se você sente que o seu calibre é bom, mas a casa de Deus nunca o promoveu nem tem quaisquer planos para cultivá-lo, não fique frustrado nem se queixe. Só busque a verdade e tente melhorar. Quando você tem certa estatura e é capaz de fazer trabalho real, os escolhidos de Deus naturalmente escolherão você como líder. Se você acha que o seu calibre é pobre e que você não tem chance de ser promovido ou cultivado e que é impossível alcançar suas ambições, isso não é algo bom? Isso protegerá você. Quando o seu calibre é pobre e você encontra um grupo de tolos cegos que escolhem você como líder, você não é colocado na linha de fogo? Você é incapaz de fazer qualquer trabalho e seus olhos e seu coração são cegos. Tudo o que você faz é perturbador e maligno. Você estaria melhor fazendo bem o trabalho do seu dever. No mínimo, não passará vergonha. E é melhor do que ser um falso líder e ser alvo de calúnia. Você deve ter um pouco de autoconsciência. Então, você poderá evitar trilhar a senda errada e cometer erros sérios. Amém. 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 E alguns são revelados como falsos líderes. Certo. Se não pode fazer trabalho prático, o título de líder por si só é inútil. É. Na verdade, eu já tinha servido como líder de igreja antes, mas como meu calibre era baixo, eu não conseguia fazer trabalho prático e não conseguia resolver os problemas dos outros, o que prejudicou a entrada deles na vida e também o trabalho da igreja. Então, eu fui dispensada. Em termos de calibre e capacidade de trabalho, eu não estava qualificada para ser líder. Em comparação, eu era boa no trabalho geral, conseguia realizar trabalho prático nessa área e não era tão estressante. Sim. A igreja organiza o trabalho com base no calibre e na força de cada pessoa. Isso permite que as pessoas compram sua função normalmente e beneficie o trabalho da igreja. Isso é verdade, mas eu não conhecia a minha capacidade. Não tinha o calibre e as qualificações para ser líder, mas me sentia superior aos outros e sempre queria ser promovida. Quando vi o líder cultivar os outros, mas não a mim, fiz queixas de que o líder não prestava atenção em mim. Fui superficial no dever e negativa para com Deus. Eu fui muito arrogante e eu não tinha senso nenhum. Quando reconheci isso, senti-me culpada e fui capaz de tratar meu dever corretamente. E estava disposta a permanecer no meu lugar e cumprir meu dever de maneira realista. Graças a Deus! Que bom que entendeu as coisas assim. Graças a Deus! Mais tarde, eu ouvi um hino da palavra de Deus. Eu sou só uma criaturinha. Oh, Deus! Quer eu tenha status ou não, agora eu me entendo. Se meu status é alto, é por causa da Tua elevação. E se é baixo, é por causa da Tua ordenação. Tudo está em Tuas mãos. Eu não tenho nenhuma escolha, nem nenhuma queixa. Tu ordenaste que eu nascesse neste país e em meio a este povo. E devo obedecer completamente a Tua ordem, pois todas as coisas são como Tu ordenas. Eu não penso em status. Afinal de contas, não passo de uma criatura. Se Tu me colocares no poço sem fundo, no lago de fogo e enxofre, eu não passo de uma criatura. Se Tu me usares, eu sou uma criatura. Se me aperfeiçoares, eu ainda sou uma criatura. Se não me aperfeiçoares, eu ainda Te amarei, porque não sou mais que uma criatura. Eu não sou mais que uma criatura minúscula criada pelo Senhor da criação, apenas uma entre todos os seres humanos criados. Tu me criaste e agora me colocas em Tuas mãos para fazeres o que quiseres. Eu estou disposta a ser Tua ferramenta e Teu contraste, porque tudo é o que Tu ordenaste. Ninguém pode mudá-Lo. Todas as coisas estão em Tuas mãos. Amém. Enquanto eu contemplava a letra, meu coração se iluminou. Meu status foi pré-determinado por Deus. E tendo status ou não, eu era um ser criado. Eu era um ser criado se tinha status alto e ainda era um ser criado se tinha status baixo. Minha essência nunca mudaria. A igreja arranjou para que eu fizesse trabalho geral e eu devia ficar na minha posição, fazer pleno uso dos meus pontos fortes para fazer bem o trabalho geral. Essa era a minha obrigação como ser criado. Amém. Com isso em mente, senti-me aliviada e então orei a Deus. Ah, sim. Se ficarmos no lugar de um ser criado e determinados a fazer o dever, sentiremos alívio. Hum, sim. Mais tarde, refleti e percebi que havia outra razão pela qual eu odiava o trabalho geral. Eu tinha uma visão ridícula e absurda do trabalho geral. Pensava que as pessoas que fazem o trabalho geral não buscam a verdade, que são inferiores e não têm esperança de salvação, e que só as pessoas que são promovidas a cargos importantes buscam a verdade e têm chance de ser salvas. Li as palavras de Deus que abordam essa falácia. Deus Todo-Poderoso diz Na medida em que a obra de gerenciamento de Deus se desdobra entre a humanidade, surgem vários trabalhos que requerem que as pessoas cooperem e os completem. Isso fez surgirem responsabilidades e missões para as pessoas cumprirem. E essas responsabilidades e missões são os deveres que Deus concede à humanidade. Na casa de Deus, as diferentes tarefas que requerem a cooperação das pessoas são os deveres que elas deveriam cumprir. Então, há diferenças entre os deveres quanto a serem melhores e piores, nobres e humildes, ou grandes e pequenos? Tais diferenças não existem. Contanto que algo tenha a ver com a obra de gerenciamento de Deus, seja uma exigência do trabalho de sua casa e seja exigido pela divulgação do Evangelho de Deus, então é um dever da pessoa. Essa é a definição e a origem do dever. Não importa qual seja o seu dever, ele é uma missão que Deus lhe deu. Às vezes pode ser preciso que você cuide ou salvaguarde um objeto importante. Isso pode ser uma questão relativamente trivial que só pode ser chamada a uma responsabilidade sua, mas é uma tarefa que Deus lhe deu. Você a recebeu dEle. Você a aceitou das mãos dEle. E esse é o seu dever. Não é o caso que as pessoas se tornam alguém que tem realidades da verdade assim que começam a cumprir seu dever. Cumprir um dever nada mais é do que um método e um canal a se usar. No cumprimento de seus deveres, as pessoas usam a busca da verdade para experimentar a obra de Deus, para entender gradualmente e aceitar a verdade, e então praticá-la. Então alcançam um estado por meio do qual elas descartam seu caráter corrupto, livram-se dos laços e do controle do caráter corrupto de Satanás, e assim se tornam alguém que tenha a realidade da verdade e alguém com uma humanidade normal. Só quando você tiver humanidade normal, o desempenho do seu dever e suas ações serão edificantes para as pessoas e satisfatórias para Deus. E só quando as pessoas são elogiadas por Deus pelo desempenho de seu dever, elas podem ser uma criatura aceitável de Deus. Amém! Isso mesmo. Seja qual for o dever que você desempenhe, buscar a verdade é o que mais importa. Certo. A palavra de Deus reverteu a minha visão equivocada do meu dever. Aprendi que os deveres surgem da obra de gestão de Deus para salvar as pessoas, e não há distinção entre alto e humilde. Sim. Qualquer que seja o dever, é uma obrigação, uma responsabilidade, e as pessoas devem fazer o possível para realizá-lo. Uhum. Se queremos que o trabalho da igreja prossiga sem problemas, é preciso a cooperação das pessoas que cumprem cada dever. Todo dever é indispensável. O trabalho dos líderes é importante, mas o trabalho geral também. Se algum elo estiver faltando, o trabalho da igreja é afetado. Certo. Não é o caso de você possuir a verdade e ser salvo por ser líder. Mesmo se for líder há anos, se não buscar a verdade, Deus não o aprovará. Pense nos anticristos e falsos líderes que são revelados. A igreja os treina para um dever importante, mas eles não buscam a verdade. Buscam prestígio e status, se envolvem em empreendimentos pessoais, são hostis a Deus, e no final são expulsos. Deus é justo e determina o desfecho das pessoas, não com base no fato de terem um papel importante ou status elevado. O que mais importa é se seu caráter de vida muda e se elas buscam a verdade. Se você acredita em Deus por anos, mas não busca a verdade e seu caráter de vida não muda, não importa qual dever cumpra, será revelado e expulso no final. Certo. Deus é justo e não trata as pessoas com preferência. Isso me lembra as palavras de Deus. O sucesso ou fracasso dependem da senda que percorre. Seu sucesso na crença em Deus depende da senda que você toma. Perseguir a verdade e cumprir o dever de um ser criado de maneira realista é a coisa mais importante. Sim. Minha experiência nesse período me mostrou um pouco mais a natureza da busca de prestígio e status. Buscar fama e status não é o caminho certo, é resistir a Deus. Nada importa mais do que buscar a verdade. Amém. Além disso, também me deu um pouco de autoconsciência e a visão correta de mim. E a minha ambição de buscar ser líder não é mais tão forte. Quando ouço que certos irmãos foram escolhidos como líderes, embora isso ainda me afete emocionalmente, por meio da oração já não fico tão constrangida e posso cooperar com meus irmãos no meu dever. Graças a Deus! Essa é a salvação de Deus! Graças a Deus! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.